É verdade, estamos aqui numa grande festa no Campo Monte Tabor, a inauguração da Praça de Eventos da Igreja, fruto de um grande exército de irmãos que trabalhou, que organizou, e também eu não sei dizer agora, mas certo é que uma multidão de irmãos acompanhou essa linda festa, foi feita toda a parte que está aqui a Mento, e hoje foi inaugurado toda a parte de 15, a live foi feita, e uma festa para glorificar o nome do Senhor, para servir a comunidade, a igreja aqui na região do Minas Tabor, e gratidão a Deus por essa oportunidade, o pastor Joel, o pastor Ritter, e toda essa grande igreja que fez uma linda festa para glorificar o nome do Senhor Jesus. E algo maravilhoso é essa união da supervisão do município de Breves, os pastores, todo mundo, as caravanas chegando, hoje tivemos aqui praticamente 10 caravanas que se juntou, e esse lugar é um lugar que se reúne todos, e faz uma linda festa para o Senhor, então é um investimento muito importante para toda a comunidade evangélica em nome do Deus. Legenda Adriana Zanotto